A Procuradoria da Mulher da Câmara de Vereadores de Manhuaçu realizou o planejamento para o ano de 2023. Entre as pautas apresentadas na reunião constaram a apresentação dos objetivos da Procuradoria da Mulher na Câmara Legislativa e também integração da Rede Assistencial da Política da Mulher aqui no município de Manhuaçu. A vereadora Marilei do Carmo Batista, responsável pela Procuradoria da Mulher, fala sobre o evento realizado na manhã desta terça-feira. Danilo, é com muita alegria que a gente encerra esta reunião, a primeira reunião da Rede Assistencial da Política da Mulher, assumir a Procuradoria da Mulher na Câmara Legislativa em setembro de 2022. Mas não foi possível, de acordo com todos os impedimentos, realizar esse primeiro encontro. Então, hoje nós estamos fazendo o planejamento. Esteve presente aqui a Rede da Política da Saúde, da Assistência Social, o Conselho da Mulher, a Delegacia de Mulheres de Manhuaçu, a PPVD, que é a Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica, e ficou agendado para o dia 8 de março, nós fazermos uma outra, é uma conferência, a Rede Cuidando de Si Mesma, para que a gente possa levar para toda a população orientações com relação à prevenção da violência doméstica. O que nós precisamos estar integrando para que essa rede seja efetiva? Porque o que nós observamos é que os serviços são executados, mas eles não dialogam de uma forma. E hoje, então, foi estabelecida uma possibilidade de diálogo permanente. Nós vamos estar construindo agora uma cartilha onde todos os serviços vão ser mencionados, e informados de que forma todos possam estar buscando, no seu momento, ser atendidos da melhor forma possível. Porque hoje ficou ali bem provado que os serviços são executados com excelência, mas de uma forma isolada. Então, o propósito da Procuradoria da Mulher na Câmara Legislativa é fazer com que essa rede seja integrada. Esse é o nosso maior desafio. Esses serviços que você falou que são executados de formas separadas, eles integrados, é um benefício a mais justamente para a prevenção da violência contra a mulher? Com certeza. Isso foi apresentado por vários representantes da rede que há necessidade dessa integração. E, principalmente, a delegada, a doutora Adelina, esteve presente, ela falando desses períodos festivos que é o final do ano, a tendência a aumentar alguns casos de violência contra a mulher. Então, nós precisamos de nos integrarmos para que a gente diminua isso. E não vai ser só a ação da polícia que vai fazer essa prevenção. Está a rede da educação, da assistência social, da saúde, para que todos nós, conjuntamente, a gente modifique esse cenário. E para as mulheres que são vítimas de violência doméstica, é sempre importante estar denunciando seus agressores para que não ocorra um feminicídio, algo muito pior. Os dados do nosso estado, que têm sido apresentados com a questão do feminicídio, é um dado muito assustador. No nosso município, com a delegacia de mulheres, com o trabalho efetivo da polícia militar também voltado, a gente tem diminuído isso. Então, com a integração dessa rede, a gente vai realmente conseguir ofertar para toda a população um serviço diferenciado. Porque lá vai estar informando o que eu tenho que fazer no tempo imediato. É isso que a gente está buscando.